Bom, meu nome é Erika, sou a mãe do Daniel. O Daniel tem 13 anos e é um autista. Ano passado eu recebi um convite para estar numa célula. Fui para a célula, só eu e meu marido não levei o Daniel, porque sempre era difícil estar em ambientes que tivesse muitas pessoas. Na mesma semana, nós viemos para o culto, no primeiro culto, eu deixei o Daniel no Kids, justamente por essa dificuldade dele participar de culto e estar no culto. E lá no Kids eu logo perguntei se seria possível deixá-lo lá e eu fiquei no culto todo sem nenhum problema. No culto da virada, não teria a salinha do Kids. E aí eu falei, agora eu vou ficar na igreja, mas eu procurei ficar no último banco. Teve um momento de louvor, ele ficou bem, que é o momento mais difícil, era o momento mais difícil para ele. Depois veio a pregação do pastor Josué e ali eu creio que o Daniel foi curado. Foi o primeiro culto que eu consegui assistir. Durante um culto, o pastor Josué fez um apelo, que é o que ele faz de costume. E aí o Daniel saiu, eu não vi quando ele saiu, porque eu estava orando. Ele falou, mãe, eu quero aceitar Jesus. O pastor Josué está chamando e Jesus está lá na frente com o pastor. Ele aceitou Jesus e mesmo assim, continuou o cuidado. E nós recebemos uma ligação da tia Sônia, que é uma pessoa que cuidou do Daniel e cuidou também da gente. Eu sou a tia Sônia, faço parte dessa equipe de voluntários da Atitude Kids, sou mestre em diversidade e inclusão. E foi assim que eu conheci o Daniel e toda a sua família. Após ele aceitar Jesus, ele decidiu, mãe, eu quero me batizar. Eu falei, tia Sônia, é possível o Daniel se batizar? E ela prontamente falou que era possível. Nós atendemos e atingimos todo o nosso propósito de estarmos promovendo a acessibilidade ao Evangelho. E Cristo é o nosso maior modelo e exemplo de inclusão. Daniel, ele é um instrumento de Deus para a renovação dos propósitos que ele tem na vida de cada voluntário. Às vezes a gente conseguia assistir às aulas do batismo pela manhã. E outras vezes era tarde. E sempre havia disponibilidade da tia Sônia e do tio Marcelo para estar ensinando o Daniel. E aí ele entendeu o que era o batismo. Você imaginava, esperava que algum dia o Daniel fosse assistir o culto, que o Daniel fosse participar de um culto ou fosse batizado, não. E hoje ver meu filho numa igreja, participando da igreja, sendo batizado, não sei explicar, é milagre. Passaram alguns meses e agora há pouco tempo o pastor Josué, né, pediu ajuda à igreja, chamando os voluntários. Quem quer participar do voluntariado da igreja? E quando você preencher essa ficha, você vai ganhar um adesivo. Eu sou voluntário. E você vai sair daqui hoje com uma nova convicção na sua vida. Amém? E imediatamente ele levantou a mão e falou, mãe, eu quero ser voluntária. A igreja Batista Atitude é movida por amor. É muito amor nessa igreja. É uma igreja que é apaixonada por vida. É um acolhimento. É ser acolhido. É uma família. A minha atitude, a sua atitude, mudará o mundo. Sua atitude como voluntária pode mudar o mundo. Eu amo a igreja Batista Atitude e um pastor Josué. Eu amo a igreja. Legenda Adriana Zanotto